Presidente, como se sabe, o PCP apresentou um projeto de lei sobre esta matéria que foi rejeitado na Generalidade já por mais que uma vez e portanto não está aqui em discussão, embora esteja o projeto do PSD e portanto a sua aprovação na Generalidade abriu-nos uma perspectiva de que a maioria que o viabilizou na Generalidade pudesse solucionar aqui na Comissão para permitir que se chegasse aqui uma solução, mas já vimos pela posição do CDS que isso não vai acontecer. A solução que nós propunhamos para a consagração deste tipo de crime não era a mesma que é proposta pelo PSD, isso é sabido, já tivemos oportunidade até de discutir as diversas soluções. Em todo o caso, aquilo que eu queria aqui dizer é que a ideia fundamental da consagração deste tipo de crime tem o nosso apoio e consideramos que ela corresponde de facto a uma necessidade, porque efetivamente quer nos parecer que não é desproporcionado, nem nos parece que seja inconstitucional, exigir que alguém que exerce um cargo público, designadamente, cujos vencimentos são conhecidos e publicitados e que inclusivamente pode estar a exercer um cargo estando-o obrigada à dedicação exclusiva e portanto no caso em que a remuneração oferida é não só publicitada como taxativa e que essa pessoa revela um acréscimo patrimonial inusitado, manifestamente inusitado, não nos parece que seja violento ou desproporcionado ou inconstitucional estabelecer o dever desse cidadão de demonstrar a origem lícita desses proventos. Não nos parece que haja aqui nenhuma entorce ao Estado de Direito. E eu registro a galha de dia com que, por exemplo, o Dr. Júlio Pereira, atual Secretário-Geral dos Serviços de Informações da República Portuguesa, aqui defendeu esta ideia, que aliás fundamentou muito bem num artigo que escreveu sobre esta matéria, relativa à ordem jurídica de Macau ao tempo da administração portuguesa. Porque em Macau, porque eu ouço alguns senhores deputados a referirem-se à criminalização do enriquecimento ilícito como se fosse uma coisa que nunca lembrou a ninguém ou que foi inventada, enfim, nos países do quarto ou quinto mundo. Não, não, eu lembro que em Macau, ao tempo da administração portuguesa, e regente-se nos seus princípios fundamentais pela mesma Constituição pela qual nós nos regemos, a Constituição da República Portuguesa, foi criminalizado o enriquecimento injustificado aplicável a todos os cidadãos residentes na região administrativa de Macau, obrigados a declaração de rendimentos, sendo que, nessa altura, essa declaração de rendimentos era obrigatória para todos os funcionários. e, portanto, tinha uma grande latitude de aplicação. E, nessa altura, nunca vi ninguém dizer que era inconstitucional a aplicação dessa, a existência do crime de enriquecimento ilícito na ordem jurídica de Macau. Também registro, enfim, soluções, embora diversas, cautelosas, mas muito válidas, aqui apresentadas na audição do Dr. Magalhães e Silva, que também defendeu esta ideia, embora com uma solução diferente, mas que era uma solução também muito sugestiva e que poderia muito bem ser trabalhada. Mais ainda, relativamente ao direito comparado, eu acho que o direito comparado vale o que vale, é uma referência, mas não é uma obrigatoriedade. Eu acho que não é por uma figura jurídica estar reconhecida em muitos países, ou não estar reconhecida na maioria dos países, que ela é mais ou menos válida. Eu acho que há muitas coisas que vigoram pelo mundo todo e que vigoram mal. Realmente, eu acho que a proteção que os Estados dão aos offshores é uma coisa indecorosa, particularmente quando as suas consequências estão hoje à vista toda a gente e, no entanto, todos os Estados, enfim, vão dizendo que não, mas vão continuar a defender, continuam a defender os offshores e os interesses que lhes estão associados. E também, vem nós, também temos exemplos de, até de leis que se aprovam no nosso país e que não lembram a ninguém. Umas boas, outras más. Agora, eu recordo que a Convenção das Nações Unidas, contra a corrupção, prevê esta possibilidade e até aconselhou os Estados a criminalizar o enriquecimento ilícito de acordo com os respectivos princípios constitucionais. E os senhores deputados dizem, ora aí está, de acordo com os princípios constitucionais e como os nossos princípios constitucionais se opõem a isso, nós não podemos consagrar. Bom, mas significa isso que a Convenção das Nações Unidas foi feita só para países onde não há Estado de Direito? Eu creio que não. E, portanto, creio que, dificilmente, esta recomendação da criminalização do enriquecimento ilícito ou esta sugestão recolheria o apoio que recolheu nas Nações Unidas se fosse reconhecidamente algo estranho ao Estado de Direito ou que pusessem causa em fim de direitos fundamentais. Não creio que todos os países que subscreveram a Convenção considerassem isso. Bom, já percebemos que, pelas posições aqui manifestadas, que este pacote legislativo vai ter coisas muito positivas, não tenho dúvida a esse respeito, mas vai ficar, de certa forma, amputado por não se ter feito um esforço no sentido da criminalização, sob alguma forma, ainda cautelosa, do enriquecimento ilícito, mas vamos ver qual vai ser a evolução do combate à corrupção no nosso país e os resultados que vão ser obtidos nos próximos anos. Oxalá que eu me engano, mas eu estou convencido que daqui a uns anos vamos ter que voltar a discutir esta matéria. Mas, oxalá que me engano, oxalá que os outros mecanismos que sejam instituídos permitam obter bons resultados. Se obtiverem, provavelmente isto será desnecessário. Se não obtiver, quem cá estiver, enfim, pode ser que retome esta questão. Então, vamos lá.